Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Fabiana Araújo. Antes de eu falar da dica bacana de hoje, eu quero pedir para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, curtir e compartilhar. O vídeo de hoje, gente, eu trouxe uma dica aqui de atividade, mais uma dica para se trabalhar com as crianças autistas. Nessa atividade, você vai trabalhar direção, pareamento, cores, formas geométricas. Olha quantas coisas vocês vão trabalhar aí com a criança de vocês. Então, vocês vão pedir, gente, para eles colocarem a setinha na ordem que se pede e na cor que se pede. Então, ele vai seguir aqui, ó, e vai colocar todas nessa sequência e nas cores corretas. Aqui a mesma coisa, eles vão colocar todas nessa sequência, a seta virada para lá e nas cores que se pede. Aqui também, olha que dica bacana. Vai trabalhar também a questão do espaço também e isso também, gente, vai ajudar no desenvolvimento da escrita da criança no futuro. Então, dá para se trabalhar aí com crianças na pré-escola, crianças autistas que estão na pré-escola, em fase de alfabetização e aquelas também que estão lá no terceiro, quarto ano, porém ainda não conseguem desenvolver a escrita, a oralidade. Então, vocês vão trabalhar bastante aí com essas crianças, com essa atividade aqui super bacana. Aqui em cima, tá vendo, a gente trouxe o círculo, mas vocês podem colocar triângulo, quadrado, vocês podem mudar aí a forma geométrica. Eu coloquei assim porque vocês podem também mudar a cor, ó, tem uma fita crepe e aqui também tem um contact, então gruda facilmente, não danifica o material. Vocês podem estar trocando as cores aqui e as da setinha. Olha que dica super legal. Espero que vocês tenham gostado, gente. Já tem vários vídeos bacanas lá no canal com várias dicas de atividades para crianças autistas e outras crianças também. Espero vocês para o nosso próximo vídeo e até lá. Beijos, tchau!